Flora Miss faz parte dos mais de 28 mil habitantes da vila sede de Liupo, província de Nampula, beneficiários do novo sistema de abastecimento de água. Foi contemplada pelas primeiras 150 ligações domiciliárias e agora com a torneira em casa, vê o sofrimento das mulheres de Liupo reduzido. Sofríamos muito de água, muito mesmo. Saíamos daqui, à distância mesmo, de lá, depois de lá. Até lá chegávamos lá na montanha, a tirar água. Chegávamos aqui à noite. A inauguração do sistema coincidiu com as cerimônias do Dia Mundial de Lavagem das Mãos, uma atividade que, segundo a Unicef, pode reduzir em cerca de 41% as mortes provocadas pelo consumo ou lavagem das mãos com água imprópria. Nesta água, Liupo, não tem razões de não continuar a observar as medidas de prevenção da Covid-19. Por isso, esta água tem que ter a justificativa que é, primeiro, coronavírus zero em Liupo, cólera zero. Com capacidade para abastecer a 30 mil habitantes, a infraestrutura é composta por um sistema de captação, o centro distribuidor, a conduta doutora, quatro furos, 15 contanários. Já está a fazer uma cobertura de cerca de 32%, como foi aqui dito. Estamos a falar de uma abrangência de aproximadamente 8.500 pessoas. e tem o potencial de chegar a 30 mil pessoas, isto é, acima do número da população total aqui da Vila Sede, que é de cerca de 28 mil habitantes. Portanto, é esta característica ímpar que nos faz dizer que estamos diante de uma das melhores infraestruturas na medida que ela está preparada para acompanhar o crescimento demográfico. Os esforços e várias iniciativas que estamos a levar a cabo visam exatamente eliminar as assimetrias no que diz respeito à provisão de água. Construído no âmbito do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural, o PRONASAR, o novo sistema de abastecimento de água, a Vila Sede de Liupo, está avaliado em cerca de 39 milhões de meticais fundos do governo moçambicano e do Reino Unido.